Salve, salve, família Pet Start! Voltamos com mais Plates vs Zombies 2! Agora sim, vamos lá! Agora sim, hein? Nós estamos com o teclado sem fio. A gente fez, o som ficou horrível. É, tivemos que fazer de novo. Mas a gente é teimoso. É, agora eu já descobri. Isso aqui custa baratinho e vai ajudar a gente a não ter problemas mais com o som. Bom, a gente vai ter que escolher. Vamos ter que ser girassol. Eu sou o girassol. Que diabos é isso aqui? Ei! Eu não sei onde é que ele quer. Oi! Ah não, ele tá mandando a gente cultivar coisas aqui no jardimzinho. Beleza. Vamos colocar um broto aqui. Coloca um brotinho. Aí ele vai virar, ó. Botar água no broto. Ai que delícia! Ai que gatinho! Se o girassol vai crescer também, mas leva algum tempo. Certo. Use mais gemas para acelerar o processo. Precisa não! Ele faz questão. Deve doidão, a gente boa. Ó, ia demorar uma hora. A gente usou isso aqui. Tchan 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 tchan! Vai virar dinheiro de verdade? Ok, usa dinheiro. Eu também quero. É um reforço. É um reforço. Beleza. Vamos usar o reforço do adubo. Beleza. O girassol foi reforçado. O reforço dura por uma fase. Ah, tá. Legal. E você já pode usá-lo? Já. Então tá bom. Então voltemos. E aí, quer jogar? Pode ir. Se não é uma posição melhor. Eu tô até me empurrando aqui. Dá licença. Me chama de gorda. Eu não. É? É? Acho que não. Então tá bom. Ó, pega e dispara a agilha. Tira só, dispara a agilha. Nosso obstáculo que a gente por muito tempo... A nossa batata. Eu vou falar qual é a batata. Batata mina. Ó, batata explosiva. Flomerangue. Repolho purta. É catapulta de repolho. Beleza, vamos nessa. Vamos nessa. Viagem de Aperto Start. A oito de agilha. Buantar! Ó, que bonitinho. Ele dá vários sozinhos. Ó, ele sorri. Que graça. E já vai vir um bis em nossas girassóis. Nossa, velho. Vou ter que botar uma disparadilha aqui. Certo. Por enquanto o sol tá bem bonitinho. Tá, esse aí tá legal. Tá, tá com a bruga fica da hora. Ó, vai disparar aqui um minutinho. Então, né? Vem de ir pra cá, vem de ir pra cá. É melhor você pôr uma noz. É, de fato. Uma noz aqui pra gente ganhar tempo. Que é a minha batata de sempre. É a sua batata. Ó, mais uma combinação aqui. Beleza. Aqui tá tudo dando certo por enquanto. Ah, vai precisar de mais disparadilha aqui. Tem a flomerangue. Sim. Não, por enquanto tá tudo dando certo. Ah, repolho puta também. Repolho puta. E mais disparadilha. Talvez, ah, mais uma. Isso. Vamos fazer uma linha de defesa aqui bem centrada. Cuidado, porque daqui a pouco vem os difíceis. Sim. Por isso que eu já vou colocar um reforço. A gente faz o que pode, né? Exato. E por enquanto eu tô satisfeito aqui com o desempenho. Meu não. Não? Não. Você não quer tá satisfeito com ele. Ah, adubo, 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 adubo. Opa, venha, venha a mim, venha a mim, peraí. Ó lá. Beleza. Ixó. Agora a gente vai ter problemas aqui, ó. O quê? Não papiros. É, eles tão com gravuras do antigo Egito. Gravuras, exato. E eles acham que eles se escondem, que eles enganam a gente. Ih, ó lá o que rox. Ladrão de sol aqui, cara. Caramba. Ó, mais espalhinho aqui. E agora você tem que usar um adubo. Mais. É. Você não tem um adubo? Eu só usar uns repolho preto aqui. Você não tem um adubo? Eu já usei. Ai, que adubo. Eu usei. Ali, ó. Olha o adubo ali. Olha o adubo ali. Já vi, já vi, já vi. Isso, segura se precisa usar. Beleza, beleza. E ó, temos chegando aqui. Vamos desse aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, ele vai comer. Eu tenho colocado a nossa. Lógico. Ai, caramba. Ah, deixa eu ter mais um adubo aqui. Ó, os zumbis de gravuras ali. Beleza. Ah, eu tenho um adubo aqui. Eu vou usar esse adubo. Tcharam. Não. Tcharam. Aê. Que beleza. Aí sim, ó. Uma grande horda de zumbis se aproxima. Horda final. Ai, que beleza. Ó, o adubo. Ó, que beleza. Ó, o adubo. Ó, o adubo. Ó, o adubo. Horta, o adubo. Ó, a tempestade de areia. Esse aqui está de areia aqui, tem que ficar muito adubo. Tem que ficar esperto. Vamos lá. Cuidado. Uh, ó, o adubo. Opa, já tem mais adubo aqui. Vamos aproveitar para usar um aqui. Vamos aproveitar para usar outro aqui. Sete. Ó, que espalha orgulho. Fica muito legal. É, mas esse aqui é o adubo. Ó, um brotinho. Ó, um brotinho. Opa, esse aqui é importante. Vem pra cá. Só falta a gente detonar esse aqui, ó. Pena que eu já não tenho mais adubo. Não. Mas a gente vai usar o que tem. Aí, será que ele era o último? Eu, ele está quase. Eu acho que ele está quase. Aí, foi, foi, foi. Tchau, amigo. Beleza. Dia 6 do Antigo Egito. Vamos lá que tem mais. Tem mais, tem mais. A cabeça do zumbi egípcio já está servida em nosso prato. Mandando um oi, um salve. Como é que você está, Wellington? Ah, Wellington está sempre acompanhando aqui a gente. E gosta bastante do Plantas e Zumbis. É, é, é um fãzaço aqui. Sempre um muito bom jogador, muito bom estrategista. Sim, tá explicando pra gente. Muito obrigado por você acompanhar a gente. Muito obrigado mesmo. E também a todos os inscritos. O Alan Henrique, a Mariana, que está acompanhando bastante a gente aqui. Um super salve pra você. Muito obrigado. Desde Cristina também. Desde Cristina também. E se a gente está esquecendo de alguém, por favor, puxa a nossa orinha. A gente manda um salve aqui com o maior prazer pra vocês também. Sim, sempre. Sem dúvida. Aqui, já fomos aqui. Aqui era a caixa de presente misteriosa. Na realidade a gente já fez esse vídeo aqui, mas... A gente perdeu, a gente começou de ano e a gente tinha parado. É, aqui tem um outro evento. Vamos no set aqui. Você não vai jogar o evento por quê? Ah, não sei se você quer que eu jogue o evento. Eu queria mostrar esse aqui. Combine o Simples. Ah, esse aqui eu achei um barato. Isso aqui é muito interessante. É uma espécie de jogo da memória zumbi. É, ó, mó difícil. É, você vir aqui e tem que achar um par. Tá vendo? Aqui a caveira não vai. É o primeiro. Aqui é só com o sol. Isso, primeiro é só com o sol. E caveira com caveira. Aí esse aqui é cone. Mas por enquanto está simples. Calma. É, coisa complica. Já apareceu só aqui, já apareceu caveira. Aqui é cone, né? Não. É o primeiro é cone. É, não. Agora já sei o que é cone, cone. Ó, está chegando. Agora esse aqui também é cone. Esse aqui é cone. Esse aqui é cone. Esse aqui é caveira. Não. É, sol. Esse aqui deve ser sol. Esse aqui é caveira. Esse aqui é caveira. Beleza. Caveira, não. Esse aqui é cone. E esse aqui é cone. Isso. Esse aqui é cone. Esse aqui deve ser cone. Não. Caveira. Caveira. Caveira, caveira. Ah, sol aqui deve ser... Não, cone. Caveira. Cone de novo. Ó, cone com cone. Caveira com sol, não. Cone. Ó, não. Aqui eu já sei. Tem dois sóis aqui. Mas olha o cara chegando. Olha o cone. Só falta a cadeira. Será que são iguais? Não sei, né? Não. Esse aqui é cone. Eu já tenho um cone aqui. Preciso de um sol. Por favor, sol, sol. Espera aí. Segura aqui a minha pequena cachorrinha. Desculpa. Oi, gente. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Oi? Tchau. Cone com cone. Cone com... Ah, não. Sol. Opa. O meu filho. Agora tá ficando difícil aqui. Aqui. Abre a cadeira. Vai comer seu cérebro, hein? É. Não, você tem. Olha o cone aqui. Vai comer. É, então. Vai comer o que eu tenho dentro do prêmio. Não sei lá. Tá. Vai na minha filha. Pone aqui. Sol, sol, sol. Isso. Beleza. Beleza. Sol, sol, sol. Sol e sol. Beleza. Beleza. Sol e sol. Aqui. Aqui a cadeira é essa aqui. Você tá se aproximando com rapidez. Opa. Caveira, caveira. Caveira, caveira. Opa. O sol. Com... Não. Cone. Caveira. Ah, caramba. Ai, meu Deus. Ó, cone. Aqui deve ser cone. Não. Não. É sol. Caramba. Ai, meu Deus. Tá se aproximando. Caveira. Não. É cone. Não é sol. Só com o sol. O terceiro, a terceiro. O terceiro. Debaixo, 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 debaixo. Ai, ai. Aí, caveira. Cone. Ah, não. Ah, não. R$4. É esse aí de baixo. Primeiro, de baixo. Mais próximo. Ai, desculpa. Não, não é. Errei. R$5. R$5. aqui ó só aqui ó só aqui nossa senhora que medo ai pode compor ai isso nem era grande hora e olha só nossa se a grande hora para chegar agora eu preciso eliminar essa aqui ó aqui eu vi que a caveira precisa de um sol gente ai meu deus do céu me dá um sol não tem um cone ai vem sol aqui achei 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 ufa nossa senhora que complicado que tá isso aqui caveira com caveira ufa meu deus do céu nossa nossa difícil 49 segundo tempo nossa só foi muito pouco fala sério você tá maluco não loucura 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 ele analisado isso aqui para abrir dinheiro primeiro ponhamos pinhechinha tesouro batata minha ótimo toque para recolher dupla ervilha humm olha que a gente abriu aqui é bom hein ela com adubo vai ficar melhor ainda melhor ainda beleza passamos no sufoco mas tá valendo girassol dispara ervilha nosso obstáculo batata mina flomerangue e repolho oculta vamos nessa daniel nunca troca tinha que também era o silêncio certo sempre tem essa desculpa mas tá ganhando mesmo pois é agora aquele sol não tá legal que nem na primeira vez não ele tá mais fraquinho o outro só tava mais legal realmente mas não se pode mais potente os pode ter tudo na vida não é mesmo foi a dispara ervilha lá aí eu vou ai 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 dispara ervilha dispara ervilha E aí o batatão na verdade eu descobri que é uma noz a gente achava que era uma tá vendo logo logo vai ter que comprar a que remove tumbas sim tá sentando muita tumba aqui galera é é então ó você perde bastante tuba lacatum batum batá tuba lacatum batum batá filho cadê a dispara ervilha meu filhote você fez uma batata sim não quer dizer que a dispara ervilha não vai ser eficiente mas tem que a causa disso é a forma de agora vai colocar o papaius e por isso a coisa tá Beleza Nossa, o cara tá com fogo Com um zumbi arqueólogo É, um zumbi arqueólogo Né? É verdade, uma espécie de zumbi indiana Jones Exato A repolha ponta Começando a melhorar Ai, ó lá, ó lá, ó lá Todas plantas Ó o adubo, zumbi E ó lá o das grafuleiras Esse aqui vai precisar de um adubo extra Ah, ela ficou muito legal Ó o arqueólogo ali Ó o adubo de novo Mais adubo aqui, cadê a setinha do mouse? Tá Uma grande orda de zumbi Se é possível Que maravilha Orda final já I, ó Nossa Dois tempestades de areia Tá sempre chato Vamos abrir aqui Dá um adubo aqui Boa, aí sim Ih, nossa O tio arqueólogo Cáspio botou Quase pegou, você viu? Mas a sorte é que a gente tinha o adubo na hora certa No lugar certo Vai apanhar essa planta Aê, se deu Que planta legal é essa? É a que remove Aparece um Uma múmia? Acho que é a que remove Come cova Ah, essa é boa, hein? Plantem uma cova para remover Porque vocês viram que tá cheio de cova ali As plantas poderosas chegaram Legal Da hora Legal Legal, e aí? Mais uma? Ah, vamos já Porque você Terminou Demorou agora É, então vamos lá Então vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não, presta atenção Eu vou pegar essa come cova aqui Tá Beleza É nóis que voa, bruxo Vamos lá Aí Isso aí vai tá difícil, hein? Isso aqui não vai montar brincadeira não Já viu das gravuras Vem ver os soizinhos aí Manda mais sol O sol pelo menos ele tá carregando rápido Vou comer cova aqui Ai, que legal Essa planta aqui vai ser muito útil pra gente Vou dar uma envolvida na cova É Olha lá Vai ser extremamente útil aqui pra gente Despara ervilha ali, filho Sim, assim Infelizmente é Despara ervilha Sim, senhora Aqui é Despara ervilha Pronto Pronto, já tá disparando ervilha Aproveitando com uma batata aqui pra levinir Já põe outro som aqui Ó, já come cova aqui Vai, dispara ervilha Dispara ervilha aí na direção dele Dispara ervilha já Já tá agindo aqui De maneira satisfatória Nossa, a nossa batata noz move os olhinhos Ixi, ó Tá roubando o soiz aqui É, ó lá Tá vendo? Ih, caramba É aquele velho ladrão de soiz É, ó lá E aí você não tem a dúvida Muito bem Ótimo E tem um se aproximando ali na última linha Parabéns Eu vou precisar aqui de... Não, zerruela Não, calma Esse aqui dá Meu problema aqui não é a falta de soiz E sim o tempo que demora pra carregar cada semente Ó, só põe uma batata aqui pra... Isso aqui vai ser sempre batata Não tem jeito Uma batata aqui pra... É Fazer a gente por ele a tempo Essa nossa tem muita cara de batata Então... É, ela é muito batatada Ó lá, já tá chegando perto, tá vendo? Não, esse aí já perdeu a cabeça Eles perdem a cabeça muito fácil Parece tanto como ele cobra aqui Ó, gravou Opa E... Todo cuidado é porco Pode usar a do pormirante Hum, verdade Verdade Pena que agora não tem o sol pra ele Mas tudo bem Já tô disparando bastante ervilha aqui Flomerangue É Eu acredito que esses aqui não vão dar trabalho Ó lá, o do céu Opa, esse vai dar Tem o adubo Flomerangue aqui Toma um adubo Não, esse aqui nem precisou É, ela já foi Ai, que beleza Ah, agora sim Ó, o adubo Assim que eu gosto Opa, assim que eu gosto Beleza Nenhum que tá montando covas ali Existe É, ó Aqui a gente tá fraco Ele fica cuspindo uns negócios Nossa, olha que saco É mesmo Ele joga um osso e nasce uma cova É, ó Pô, mas fala sério Olha só o que me faltava Já vou precisar da minha planta com o micobre Só precisa dar um jeito nele É, sim Nossa, mas de novo Um bar grande horta de zumbis aproximado Tomei mais uma aí Tempestade de arê Ixi Agora, agora é problema, hein Agora é problema Ai, caramba É hora de usar os poderosos adubos Nossa Tem dois Mais adubo São dois, é Opa Aí, ó Você pôs no lugar errado aqui O esperto O importante é A gente guarda o adubo Conquista desbloqueada Aí Anubis Destruam levanta covas Antes dele levantar uma cova Hum, legal Conseguimos, galera Uhul Que da hora Não, continua Salvar Ninguém mandou É, só tinha pausado aqui Pra festejar a gente Pela super conquista Ah, tá Eu falo, ué Não é todo dia que a gente faz Uma conquista Por que a gente não vai salvar É que não é todo dia que a gente faz Uma conquista Olha a tempestade O sublito da tempestade de areia Nossa Nossa, você tá em grande quantidade Que beleza E agora você tem um Abrão de só Exato Tem que ficar prestar atenção Aqui, né Tem um que faz criar as covas Oba Apareceu aqui Apareceu um adubo Aí Tapa adubo aí Não deixa ele criar covas É, e sair das covas Tá Esse cara é chato E é muito chato Uma grande ordem Nossa, mas toda hora Se aproxima Uma grande ordem De zumbis É que até onde Isso aqui vai terminar Horda final Ó, sai um brotinho Um adubo Um adubão Aqui Tem um brotinho Tá precisando Tá precisando Aqui Tá precisando Todos os lugares Nossa, que zona Nossa senhora Tem um brotinho Ali, ó Um vazio Ah, sim Gente Que zona Nossa senhora Isso aqui Tá uma zona Do macaco louco Nossa, tá Tá dando calor Aqui É Tá na série Tem que ter muita agilidade Precisava de um adubo Precisava de muitos adubos Vamos ver se as disparas Vídeas tem que dar conta Aqui É, você pode usar a mina Também É A batata mina A batata mina Também é boa Na hora eles explodem Ali Será que ela entrou? Não sei se ela entrou Não sei Vai, acho que só falta esse Só falta esse Vai Vamos disparar e vir Aê, garotas Acabou Acabou Ah, essas plantas Olha Olha Um saco de dinheiro Que que é dinheiro? Que que é dinheiro? Aê Aê Aoi O da Desbloqueio Repolho Boxeador Esta planta Pujilista Bate nos zumbis Que tá na frente e atrás Pô, que legal Que legal Pera que não deu Deixa eu ler tudo Mas legal Saiu para o mapa Show de bola, galera Show de bola Legal, hein Suba nós os obstáculos Do nível 1 para o 2 Valeu Sente o homenagem Nossa, tem muita coisa Pra melhorar Bem que o Wellington falou Nossa, tá super diferente Do primeiro, né Tá, tá muito mais Com profundidade, né O jogo tá muito mais completo Nós vamos para a 11ª fase Agora, galera Legal E aí, tão gostando? A gente espera que sim Se vocês tão gostando Não esqueça de deixar aquela curtidinha Comente Inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilhe esse vídeo Adicione aos favoritos Deixando aquele abração Para os starters E até o próximo vídeo De Plantas e Zumbis 2, galera É isso aí Tchau, tchau Tchau